Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou agora há pouco que o Brasil está saindo da maior recessão da história. Ele participou do Congresso Aço Brasil, que discute os rumos da indústria siderúrgica e da economia brasileira e mundial. Meirelles citou uma série de indicadores, como o crescimento do comércio varejista, queda na taxa de juros e no desemprego, para justificar essa nova fase de retomada do crescimento. O desemprego começou a cair. Já nós temos alguns meses seguidos de criação líquida de emprego na economia brasileira. Então, isso é algo que já está em processo de ajuste e a tendência daqui é acelerar. Então, nós teremos, de fato, uma tendência de recuperação de emprego no Brasil, aí sim com resultados diversos da economia, porque aí começa a aumentar vendas mais, começa a aumentar, de fato, a demanda, inclusive para a indústria, a economia começa a se recuperar de forma mais consistente. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer lança o programa BNDES Giro, que vai simplificar e agilizar pela internet a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Vamos, então, saber os detalhes ao vivo, direto do Palácio do Planalto, com a repórter Mara Kenup. Oi, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Eu estou aqui no Salão Oeste, onde a qualquer momento vai começar a cerimônia de lançamento do programa BNDES Giro. Vai começar daqui a pouco. Bom, o foco do programa BNDES Giro é simplificar e agilizar pela internet a concessão de crédito a micro, pequenas e médias empresas. Segundo o levantamento do BNDES, no primeiro semestre deste ano, as médias empresas foram as que mais solicitaram crédito, 65%. Depois foram as pequenas empresas, 17%. Em terceiro lugar, as grandes empresas, com 11%. E, em último, as microempresas que solicitaram créditos, com 7%. Bom, daqui a pouco, no lançamento do programa, na cerimônia de lançamento, a gente vai saber mais detalhes sobre essa concessão de crédito. Carolina, eu volto com você. Obrigada pelas informações. Mari, lembrando que a gente transmite a cerimônia ao vivo. As ações da Eletrobras tiveram forte alta depois que o governo anunciou que pretende desestatizar a companhia. A valorização impulsionou a Bolsa de Valores, que fechou no maior nível em mais de seis anos. Para dar mais eficiência e transparência à gestão pública, o governo federal vai propor ao Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, a privatização da Eletrobras. A operação tem por objetivo modernizar e deixar a empresa mais competitiva. Uma gigante do setor elétrico brasileiro em busca de recuperação. A Eletrobras, empresa estatal líder em geração e transmissão de energia no país, vai passar por um processo que está sendo chamado pelo governo de democratização no mercado de ações da Bolsa de Valores. Na prática, a União, que hoje controla a empresa, vai reduzir a participação na companhia. Quando nós chegamos, a empresa valia aproximadamente 9 bilhões de reais e hoje vale em torno de 20 bilhões de reais, fruto da percepção de o governo não ter, na velocidade necessária, os recursos suficientes para poder fazer frente à necessidade de passivos que foram contratados no passado recente. Segundo o Ministério, a medida deve levar a ganhos de competitividade e agilidade na empresa. A proposta vai ser levada ao programa de parcerias de investimentos, responsável por concessões do governo à iniciativa privada, para definir o modelo exato da operação. Então logo que tenhamos números mais precisos e avaliações também de mercado um pouco melhor concretizadas, aí nós vamos fazer o anúncio completo. A operação depende de autorização governamental e de análises jurídicas e regulatórias para ser efetivada. E na avaliação do governo, depois que o processo for concluído, a Eletrobras vai passar a dar lucro em vez de prejuízo. Já para o consumidor, a expectativa é que no médio prazo a conta de luz fique mais barata. Segundo o governo, a medida é necessária para preservar a empresa. A estimativa é de que as ineficiências acumuladas ao longo dos últimos 15 anos tenham provocado o impacto da ordem de 250 bilhões de reais para a sociedade. Não dá mais para poder continuar pela ineficiência, pela má gestão, pelas dívidas bilionárias que foram acumuladas ao longo do tempo, que nem a União e nem o consumidor têm condições mais de poder bancar. Vai voltar a pagar dividendos, uma empresa que vai voltar a gerar lucro e a pagar os seus impostos na distribuição e que vai ter uma capacidade de investimento que nós já não vemos na Eletrobras há algum tempo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, quer que a população participe de um novo sistema de fiscalização dos planos de saúde. Por meio de uma consulta pública, os usuários podem dar sugestões sobre prazos, formas de atendimento e reembolso de procedimentos. A expectativa é reduzir o prazo de duração dos processos, além de garantir o pagamento de multas de acordo com a gravidade da infração. No Brasil, são mais de 47 milhões de usuários de planos de saúde, mas nem todos estão satisfeitos com as operadoras. Quando eu levei minha filha no hospital e por acaso lá é que eu fui informada que o plano tinha sido extinto, eu nem sabia. Hoje, eles dificultam ao máximo para você fazer um plano de saúde de pessoa física. As dificuldades são muito mais caros do que pessoas jurídicas. A minha mulher, inclusive, quando ela já é falecida, ela foi internada três vezes com o liminar, porque o plano se recusa a autorizar o procedimento. E para melhorar alguns dos serviços oferecidos aos beneficiários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai intensificar a fiscalização das operadoras e quer saber a opinião da população. Uma consulta pública para colher sugestões dos usuários sobre a nova norma está disponível na internet. É muito comum a incorporação de sugestões apresentadas nesse modelo de consulta pública ao texto da norma, já que, sem dúvida nenhuma, a sociedade toda, podendo pensar e participar sobre o assunto, boas propostas, boas contribuições são apresentadas e aí a gente sempre considera e incorpora aí no projeto. Uma das mudanças previstas é a alteração do valor da multa para as operadoras que recusarem atendimento previsto em lei, que é hoje de R$ 80 mil. Com a nova norma, o valor da penalidade passa a depender do tipo de atendimento negado. A partir do novo sistema de fiscalização, a sugestão é que as multas aplicadas às operadoras sejam proporcionais à infração. Outra mudança prevista é a classificação das operadoras por faixa de desempenho. As operadoras serão acompanhadas durante um período que a gente chama de ciclo de acompanhamento. Durante esse ciclo, vão ser registradas reclamações e verificadas quantas reclamações foram resolvidas pelas operadoras de forma célere, através de um instrumento de mediação de conflitos que a INS já possui há alguns anos. Quanto maior a resolução dos conflitos relatados pelos beneficiários frente às suas operadoras, pelas próprias operadoras, maior será a pontuação da operadora, então melhor desempenho ela terá. Para contribuir com sugestões ou críticas ao novo sistema de fiscalização, basta acessar a página www.ans.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na nossa próxima edição ou a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento do programa BNDES Giro, que pretende simplificar e agilizar a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho